Recentemente, essa escritora, que já tem 79 anos de idade, ela escreveu assim, Joyce Meyer diz que fez tatuagem aos 79 anos para honrar a Deus. Bom, respeitosamente, discordo diametralmente. Tantos e tantos livros escritos, então, esse lapso, esse problema, esse problema, 79 anos fez uma tatuagem para a glória de Deus. A Bíblia diz em Coríntios 10, 30 e 31, que tudo que nós fizermos tem que fazer para a glória de Deus. Eu fico imaginando fazer uma tatuagem para a glória de Deus. Bom, já é contrário à Bíblia, porque tem que fazer uma tatuagem no coração. Ou seja, a circuncisão não pode ser no prepulso, tem que ser no coração. Para começar, no Antigo Testamento, eles usavam aqueles dizeres na testa que não significavam nada. Não escreva na testa, não circunde o prepulso, circunde o coração. A minha Bíblia diz em Galatas 6, 15, circuncisão, circuncisão, tatuagem ou não tatuagem, não vale nada o que vale uma vida mudada, transformada, aí sim é para a glória de Deus. Então, esse embrólio de moda, moda, irmãos, eu já tenho os meus pré-conceitos que são arraigados na Bíblia. Então, eu faço uma análise. Natan, com uma época, com uma mãe, disse que o desejo dele era fazer uma tatuagem, porque os amiguinhos dele ganhavam de presente, de aniversário, uma tatuagem. Ele não vai, enquanto estiver na minha tutela, no meu teto, não vai fazer. Acabou. nem na sola do pé. Não vai fazer e acabou e pronto. Sim, xerife lá em casa, chama-se Samuel e Glaucia. Xerifes. Agora, a pessoa, imagine, pastor Felipe, tantos livros, eu tenho, inclusive, livros aqui. É aquilo que eu aprendi. Nove verdades e uma mentira. indo tão bem, mas, faziam 80 anos para a glória de Deus. Quantas pessoas levam, vão levar juntas? Formadora de opinião como é. Então, querida irmã Wanda, não joga o livro fora. Leia o livro. É como você comer um peixinho e tem que tirar a espinhazinha. Ok? É assim que tem. Só que você, imaginou, você dá uma traíra de água doce. Ou pensa num peixe que tem muitas espinhas. Aí você vai dar para uma criança de um ano comer. Você frita. A criança vai saber tirar a carninha da espinha, vai tirar a espinha. Não, vai se engasgar, vai morrer. Não estou dizendo que é o seu caso, tá, irmã Wanda? Mas, para você saber tirar, separar a espinha da carne, você primeiro tem que conhecer as escrituras. em 2017, eu comprei esse livro que tem 800 páginas, já li duas vezes. Que amor é este? A falsa representação do Deus no calvinismo. Falsa. E eu lendo o livro, me inspirou aqui. Eu escrevi assim, tá aqui, olha. Não é plágio, eu escrevi. Dou graças a Deus por ter lido em primeiro lugar a palavra viva, Bíblia Sagrada. Do que qualquer outro bom livro, porque tem bons livros. Pois, na ingenuidade do primeiro amor, sincero, fui marcado pela inerrância do Evangelho Bíblico. E não por ensinos aspas, bem-intencionados, mas sem a inspiração do Espírito Santo de Deus. Que nem Agostinho, nem outro nome da história da igreja possa nortear a nossa vida cristã. Que os cooperadores da história da igreja permaneçam nos seus lugares de discípulo da cruz de Cristo e não na sua construção. Quase sempre arrogante, egoísta e sectária. Nos parece que Calvino foi iluminado por Agostinho e calvinistas por Calvino. Glórias somente ao Evangelho de Cristo Jesus. Pronto. 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 E pronto. Então, eu tenho muitos livros aqui. Opa! Isso aqui joga fora. Isso aqui disse Paulo. Examine tudo. Você pode até ler, mas retém só o que for. Bom, agora se você não conhecer a verdade, você não vai ter discernimento da mentira. Quem não conhece a nota verdadeira, vai pegar uma nota falsa, vai pensar que é verdadeira. É simples assim, igreja. E ao Senhor os que se dizem que...